Com o Aliendro, Aliendro faz o passe com o De La Cruz, enfiada de bola boa na frente, olha o River Plate chegando, gol do River! Solari, camisa 36, acabou de entrar no jogo e marcou, passe feito, a zaga do Inter vacilou, ele entrou, bateu cruzado, não teve chance do Rocher fazer um milagre agora, Solari, Solari, camisa 36 do River Plate. Entrou na vaga do Pérez e já entrou, fazendo o gol!